Ilza já não tem mais forças. Por favor. Oh, meu filho, volta, filho. Volta pra casa, meu filho, por favor. Há duas semanas, ela procura pelo filho João Carlos, de 17 anos. A cada dia que passa, novas informações aparecem e deixam a família desesperada. Vocês acreditam que seu filho tenha saído de casa, talvez, pra se encontrar com alguém? Você acredita numa emboscada? Eu acredito. Eu não acreditava, não, mas agora eu tô acreditando. As ameaças. Dizia o quê nessa mensagem? Na mensagem, foi uma ligação que eu recebi de um estado aí, dizendo que o meu filho tava quase morto, e pra entrega em vida seria um preço de 10 mil. O amor secreto. Aí eles falaram assim, olha, ele gostava de uma menina, que essa menina estudava na mesma classe, uma menina muito bonita mesmo, mas ele não teve nada com ela, porque ele queria, mas ela não quis. A imagem de um carro preto, que pode ser a chave para todo mistério. Esse veículo, ele... eu não vejo ele aqui na rua. João Carlos saiu de casa apenas com a roupa do corpo e nunca mais voltou. Desde então, a família procura por ele. Carlos, pai do jovem, teve acesso a imagens de uma câmera de segurança nesta casa, que fica na mesma rua. Um carro preto chamou a atenção. Dá pra dar, assim, uma impressão que ele saiu pra encontrar um aguém. E esse aguém não foi, assim, por tanta bondade. Esse aguém deve ter armado alguma pra ele. Ah, se arruma aí que a gente vai conhecer algum lugarzinho próximo, a gente volta. Ah, não, eu não avisei meu pai nem minha mãe. Não, logo a gente tá de volta. E entrou numa emboscada e daí desapareceu. Aos poucos, a família tenta entender qual foi o trajeto feito pelo João Carlos naquela segunda-feira. Tudo ainda é um grande mistério, porque os moradores aqui da rua não viram ele naquela tarde. Dizem que não viram o menino passar. Por isso, a família não sabe ainda o que realmente aconteceu. As imagens das câmeras de segurança de uma casa aqui da rua mostram que várias pessoas passaram naquele mesmo horário. Mas ninguém viu o adolescente. As imagens mostram também que um carro preto passou aqui na rua pelo menos três vezes. Então, entrou na rua, saiu e voltou. Pelas imagens, a família não consegue identificar quem está dentro do veículo. O pai desconfia que João Carlos esteja naquele carro. Porém, ele ainda não consegue provar. A outra opção é que, se ele não passou pra lá, como as imagens não mostram João Carlos andando na rua, ele teria acessado essa viela, que o Adriano Freire mostra agora pra gente. A gente percebe que é uma viela que dá acesso à parte de cima de uma rua, dali segue por outra viela e, em seguida, sai numa avenida onde há um ponto de ônibus. O Carlos foi até lá, perguntou se alguém tinha notícia, se alguém tinha visto o filho dele ali pelo local, também imagens de câmeras de segurança, mas até agora ele não conseguiu comprovar, não conseguiu entender se o filho realmente seguiu nessa direção e foi ali para o ponto de ônibus. Para o Carlos, há grandes chances do filho ter passado naquele carro preto. O problema é que, de acordo com a família, aquele carro não foi visto aqui na rua em nenhum momento. Eles moram há cerca de sete anos aqui no local e nunca viram aquele carro passar nem a mesma cor, nem o mesmo modelo. Por isso, levanta uma suspeita de que alguém tenha acessado a rua para buscar o filho dele. Por isso que, a cada dia que passa, essa tensão da família aumenta. Eles querem entender o que realmente aconteceu e acabam pensando que o filho teria caído numa emboscada, que alguém veio até aqui, buscou um menino na casa, prometendo que logo ele voltaria, mas ele não retornou mais. O que a família quer saber é quem teria ligado para ele, acessado a casa ou conversado com o João Carlos para tirá-lo de casa. Ele sempre foi muito caseiro, saía apenas para conversar com os amigos. Por isso, o Carlos, pai do jovem, tem certeza de que o filho caiu em uma emboscada. e os acredita que o filho tenha saído para se encontrar com alguém. Ele gostava de sair, ele gostava de se arrumar. Só que nesse dia, assim, ele se arrumou com blusa branca, branca, e quando ele ia jogar, aquela camiseta não saía para jogar, né? E estava muito estranho, tudo muito estranho, não sei o que ele fala mais. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Se inscreva,nethafeira,nethafeira,nethafeira,nethafeira,não